Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oss com um novo corte de cabelo bonitão, ou não né? E hoje eu trago pra você, se bem que com esse quadro aí de webcam, talvez só esteja aparecendo até aqui na minha testa e o meu cabelo tá levantado, então vai parecer que eu sou careca nesse vídeo, mas tudo bem, careca TV S2. Bom, hoje nós trazemos mais um vídeo então do game Mario Party Star Rush, jogou exclusivo pra Nintendo 3DS, nosso primeiro vídeo, ele foi um pouquinho bugado com relação ao áudio, já arrumei, tinha que mexer numa configuração aqui da placa pra deixar 30 FPS, tá? E nós também perdemos a partida, né? Muito obrigado pelos likes no primeiro vídeo aí e se vocês puderem deixar um gostei também neste vídeo pra que continuemos a série, agradeço muito, tem muito jogo este mês e precisamos aí de uns likes pra incentivar o Mario Party, que é nóis. Vamos lá então pra Toad Scramble, mais uma vez, né? E eu vou até pegar um amiibo aqui, pera aí que eu vou pegar um amiibo, relaxa aí. Bom, vamos tentar usar um amiibo aqui então, eu peguei meu Yoshi. Ah, se você leva um amiibo pra festa, ele vem com um Special Block. Ah, beleza, é só tocar na tela, que ele falou, né? Ah, tem que ser no meio do jogo, ah, tudo bem. Ok, ele tava me explicando se eu achei que desbloqueava outro personagem, mas não. Tá, vamos dar um ok aqui então. Vamos deixar todo mundo normal. E vamos agora para o 0-2, né? Eu já fiz a 0-1. Aqui ó, a Wild Quay of Blocks and Items Galore. Ou seja, uma caminhada de blocos misteriosos e itens. Ok. Vamos lá. Vamos ver se dessa vez eu ganho, né? Porque joga muito menino no Neymar. Cabelo tá parecendo o Neymar, só que não, né? Ele joga muito no Corinthians. Não, pera aí, esse é o Ronaldo. Ronaldo, joga muito no Corinthians esse menino. Toad Scramble, mundo 0-2 então. Uma caminhada de blocos e itens. Olha ali que bonito. Apareceu ali a margarida. Ih, rapaz. Ih, ah, o primeiro chefe. Mega Blooper. Tem três chefes aqui. Ok. Vai absorver a minha estrelinha então. E agora, galera, vai começar a festa. Mas olha só que eu vou ativar um amiibo depois. Eu já vou ativar um amiibo. Nossas estrelas foram roubadas. Por favor, pegue elas de volta desses chefes malditos. Vamos lá. Na verdade, chefes malvados, né? Não é malditos. Cabeçados malditos. Ah, deixa eu ver aqui como é que eu faço pra usar um amiibo. Eu não consigo usar. Eu tô botando na minha tela e não vai. Deu três. Jogo ruim. Tá, então vamos lá. Um, dois, três. Aê. Bloco. Coinato. Rouba cinco moedas do primeiro rival a cair nesse espaço. O quê? Got it. Okie dokie. Pegue itens. Pressionando o X antes de rolar o Dice Block. Ok. Tá, então eu vou usar um Coinato. Ah, o primeiro cara que pisar ali se ferrou, né? Ali não dá, posso botar. Tem que botar ali. Tá, agora vamos jogar um Dice Block. Dice Bloco. Ice Make. Ah, eles vão dar mais três. Ah, mas eu vou chegar primeiro. Não, peraí que tem que se mover até encerrar, né? Então calma aí. Cara, será que não dá? Não. Peraí que eu tenho que pensar numa estratégia. Não vai dar também. Não consegue, né Moisés? Acho que não vai dar, galera. Bom, eu vou parar do lado. E achou. Corre! Jogo ruim! Alguém ganhou? Ninguém? Tá, um cara pegou ali um Sprinkler. Minha vez! Sua vez! E o Yu-Gi-Oh! Tirei dois! Que droga! Eu precisava ter tirado um! Caraca, eu preciso tirar um, velho. Um ou três? Ih, eles pegaram os cogumelos ferrados. Hora do duelo! Esse Vaz não tem aliados. Então, ela é o duel não começou. É, eu não tenho aliado. Os caras estão usando os itens aí. Mas olha só um ou três. Mas olha um ou três. Os caras estão usando roubo, né? Quatro! Jogo ruim! Não vai dar, né? Caraca, eu vou ficar dando volta infinita. Aí. Bom, pelo menos eu paro ali e eu devo ganhar um item, né? Que item que vem? Eu, cogumelo! Bom, olha só que eu vou comprar cá porque eu sou rico. Adiciona mais três na sua rodada. Não, dessa vez eu não vou querer, não. Tá. Vamos lá. Vai, dado! Que rolam os dados! Seis! Tá. Calma aí. Não vai dar igual, né? Passa sempre, cara. A minha vida! É uma gravação! Ninguém consegue parar ali, cara! Ninguém consegue. Ninguém pega moeda, ninguém pega nada. Ih! O cara pegou um cogumelo sinistro. Eu sou sinistro! Vamos de novo! Eles vão usar cogumelos pra girar mais três. Tirei um seis. Tá, agora deixa eu fazer meus cálculos. Um, dois, três, quatro. Um, quatro, dois, um. Sempre, né? Caraca, velho! Olha que nojo esse jogo. Não dá! Simplesmente não consegue, né, Moisés? Não, não consigo. Tá bom? Então vamos dar a voltinha aqui. Ninguém chegou ainda, cara. O que vamos ganhar no bloco? Mas olha só, esse aqui já tá ficando chato, hein? Tá ficando chato! Eu não quero mais! Tá, eu vou começar a pegar as moedas, então. Tranquilo. Tá, aqui não vai dar? Tudo bem. Como assim não vai dar, rapaz? Eu vou até ali. Outro jogador... Ai, 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 ai. Tirou! Caraca! Agora vai começar. Hora do chefe! Os malucos aí vão entrar com mais cinco moedas, porque os três chegaram ao mesmo tempo, né? Resgate a estrela! Vamos lá! Que está na hora do duelo. Talvez se eu tivesse botado em direção ali, eu teria conseguido. Mas como é que eu sabia que eles vão usar o item, né? Mas olha só que agora o desafio musical, o desafio do Blooper musical. Vamos lá! Uma batalha de ritmo. Mas antes eu preciso chegar até o lugar, né? Tá bom! Vamos lá! Tá! Acho que eu vou ter que entrar na próxima rodada, né? Tá! Observe eles darem blop e faça a mesma coisa, né? Tá! Pan! 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 Ok! Pan! 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 Ai, droga! Ah, não! Eu tenho que só passar para os caras. Tá! Então ali aparece com alto, eu tenho que saltar. Saltou mais alto. Ok! Vamos lá! Ha! Ha! Pinto! Ha! Tamo com dois! Vamos lá! Agora eu sou o último. Último baixinho. Ok! Pan! 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 Certeza! Beleza! Pan! 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 Ai, droga! Caraca, tá difícil isso aqui, velho! O meu é o terceiro. Cara, é tenso isso aqui! Meu Deus! Esses blopper aí, fica achando que é o quê? Que não vai dar, rapaz! Aqui é dois zero! E agora transformação! Transformação! Eu sou o último! Agora é mais rápida, né? Agora eu não consigo ir, né? Mais essa. Ai, droga! Tô empatado! Tô empatado com dois! Tá muito difícil Vai aparecendo os bagulhos Eu não consigo fazer nada É esse teu corte estilo Neymar Que não tá te ajudando Ah, eu queria ser o primeiro O primeiro é mais fácil Ó, pra cima, baixo Cima, baixo Ó, parece que eu tô sincronizando Cima, baixo Cima, ai, pulei na hora errada O verde tá ganhando, o verde tá ganhando Não, o verde tem que errar Tem que errar Errou Aê Agora eu tô em primeiro Vamos lá, que agora sou eu Agora é pra brilhar Ó Pan, 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 pan Boa Consegui Ah, eu consegui Vamos, bônus Sete pontos Muito bem Bela orquestra, amiguinho Bela orquestra E eu peguei a estrela de ouro Estrela resgatada Eles vão ganhar moedinhas E eu ganhei uma estrela Falando isso eu preciso de moeda também, né? Tô triste aqui Triste Tão triste Logo ficou gordão Era medíocre Só fazia televisão Olha ali, que bonito Ó É uma mole Mega mountain mole Segundo chefe E agora vai absorver e tem que enfrentar o amiguinho, né? Desejo a todas as inimigas A vida longa Mentira, não tem inimiga Não tem pra quem desejar isso aí Vamos usar um dash mushroom Vamos lá Adicione três Cinco Um, dois, três, quatro Ah, não acredito Funcionou Uhul E acho que meu celular tá tocando Isso não é bom Não posso atender agora Para Para de tocando Eu não vou atender agora Vocês vão ficar ouvindo Mas eu não vou atender Resgate a estrela Eu devia ter desligado ele, né, cara? Bom, daqui a pouco a pessoa desiste Ih, meu Deus Tacou bomba Mega mountain mole Nossa, isso que o cara queria falar comigo, né? O cara não desliga, velho Tá, temos que bater nele Cadê? Ah, eu posso bater várias vezes Perfeito É só não acertar o cara com a dinamite Os malucos não chegaram ainda aqui, velho Eu tô em vantagem Eles vão chegar agora Esse aqui eu já ganhei É muito fácil Dá pra bater nos caras? Dá pra bater nos outros Só não veio bater em mim Ih, ficou nervosa Cadê? Ali 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 Cara Já acabou, velho Já falei Eu tô com 70 Os caras se atrasaram demais Uhul O outro tomou umas porradas, né? Nenê Bicho burro Tomou você Tomou você E agora aqui Final attack Tudo bem 90, cara 90, 15, 12, 9 Acabou, filho Estrela resgatada Nessa aqui eu tô melhor, velho Mais uma estrela Lembrando aí que a cada 10 moedas vale uma estrela no final do jogo, né? Então eu tenho que me cuidar Porque eles têm bastante moeda Então não é porque eu tô ganhando ali que vai dar certo, né, filho? Que o barato é louco, né? Porque quem não trampar vai ficar pra trás O barato é louco, mas tem hora que eu sou mais Ih, olha lá no fundo ali, ó Duas estrelinhas Ah, isso aí eu preciso ver, amor Ih, olha o King Boo King Boo Final boss Último chefe aqui desse nível Absorver Tudo bem, King Boo Faça o seu pior Ali tem um Shy Guy Shop Ah, eu posso comprar coisas, né? Se eu tiver moedas pra isso Tá, vamos usar um Dash Mushroom E vamos ativar o Dice Bloco Ice Make Bloco Atirei 4 só, meu Deus Isso que eu usei o bagulho, né? E maria se não eu tivesse usado Bloco Fling Spring Manda o primeiro rival que pisar pro começo Ok Ah, não Vamos usar o item Vamos ver que eu posso botar isso aqui Aí Beleza E agora vamos jogar o Bloco Joga o Bloco pra mim Ah, velho Tirei um, mano Ai, meu Olha, teve um que deu uma volta completa Num círculo ali, ó Ih, o outro pegou uma carta douradona lá Vamos de novo Mas olha só Vai parar na casa Vai parar no carro Ou parou no 4 Tá bom 4 tá bom Posso me mover? Caraca, não dá pra subir por ali Tem que ser nas... Ai, como eu sou por um jogo ruim É, não consegue, né? Pois é Fiz totalmente errado, cara Fiz totalmente errado Eu nem percebi Ah, eu acho que é pra subir nas pedras Eu sou idiota de novo Eu não aguento mais ser idiota Ai, tirei 6 Agora tá bom Aham Aí eu posso fazer esse movimento Aqui Pra pegar duas moedinhas Ah, mas eu caí nos matos e eu perdi moeda Como assim? Ah, não É que tinha um daqueles itens lá Viciado dos caras 6 Beleza Mova-se Cuidado Ai, para de jogar em mim, cara Que roubo Bloco É Dash Mushroom Beleza Ganhei mais duas moedinhas E agora eu vou usar meu Dash Mushroom Agora Agora eu ganhei Agora eu ganhei, cara Agora eu ganhei Nossa Ganhei mesmo Calma aí Que eu vou criar uma estratégia Não Acho que não vai dar Porque não fechou o número Beleza Pelo menos eu pego ali Ih, olha o outro Vai comprar Mas que é que eu vou comprar Comprou um Mushroom Pra aumentar a velocidade, né? Tá bom Vamos lá O papai precisa Tipo rapazos novos Vai Numerozinho bom Numerozinho bom Numerozinho bom Três Era isso que eu precisava, né? Ihu Olha só Que bonito, cara É Acabou o turno Flink Spring Ah, o que eu tinha botado Hahaha Idiota Pinto Nossa, que lixo Consegui, cara Bosta Eu não ganho moedinha Pra chegar antes, não? Ganho Beleza Tô com 15 moedas E agora eu vou enfrentar O último boss Isso aqui tá ganha, velho Let's go, bitches That's why they call me Tango I'm back I'm back Tá, vamos ver o que que precisa fazer aqui Derrote o King Bull Leve as lightboxes Até o King Bull Ok Mas olha só Que a rotação musical Uma rotação musical Receba a luz Você é luz É a magia e o luar Manhã de sol Meu iaia Meu iu iu Cara, o negócio com habilidade é comigo mesmo Eu sou muito louco Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Muito I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it Boa Agora sim, cara Agora eu peguei o jeito desse jogo Que bonito Olha só Vai correndo Dribla do fantasma Ele veio do fantasma Não vai Pula pra direita Pula pra esquerda Mas é gol Ihuuu Tirando foto do fantasma, né Ghost paparazzi Paparazzi Vai, motherfucker Barbecue Ah, o outro chegou bem atrasado, né Ih, vai ficar Bankai Bankai Tome Tô com cinco Tô ganhando Matei mais bicho agora E o Rody gira mais rápido, né Caraca, quase morri Nossa, como é que o outro tá com cinco? Esse azul é perigoso, cara Cuidado Ah Sete Vai, mano Não dá pra deixar ele ser o último Acho que ele vai ser o último E vai ganhar Ah, não Ah Tudo bem Venci Venci, cara Quase consegui Tirar um dez, né Porque daí eu tiraria mais três Não era, teria onze, né Olha ali, ó O dobro Ele ganhou o dobro Duas vezes o dobro Que roubo Quarenta Ele ganhou quatro estrelas Nessa brincadeira Ah, para, mano Ah, véi O cara tá roubada, véi Vamos ver, então Quantas estrelas Que ele Estrelas só eu peguei Agora, quantas moedas Eles ficaram Porque eu tenho quatro estrelas E mais umas moedinhas Eu acho que eu totalizei Umas cinco Vamos ver os resultados Ótimo trabalho, pessoal Quinze, quarenta e seis Ganhei Cinco Eles não tem nenhuma Beleza Agora olha o vencedor Que sou eu Mas olha só Olha só Que agora eu ganhei Mas dessa vez eu ganhei Mas dentro Mas quem é que eu vou chamar? Mas quem é que eu vou chamar? Olha só E ganhei Time vermelho Haha Uhul Tão de vai comer Seu Imposto de reda Olha que bonito Esse gráfico Eu me mantive no topo O tempo inteiro É, cara Consegue, consegue 200 pontos aí Upamos Power level Conatlon Novo modo desbloqueado Muito bom Consegui, cara Level três Abre Balloon Bash Perfeito Vamos para MapSelect Esse vídeo foi um pouquinho Mais longo que os outros Que a gente demorou muito Na Blopper Talvez tenha sido um pouquinho Chato pra vocês Mas eu gostei Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Então Muito obrigado E até mais Fui Fui Tchau